Você tinha conhecimento de que o seu tipo sanguíneo é a peça-chave para desvendar os segredos da sua herança cósmica? Desde tempos imemoriais, a humanidade tem contemplado o significado e propósito por trás dos mistérios do sangue. Neste vídeo, desvendaremos esse conhecimento oculto. Vamos explorar os atributos espirituais associados a cada tipo sanguíneo, estratégias para ativar nosso potencial espiritual, a concepção de compatibilidade cósmica entre tipos sanguíneos e a sugestão de que o nosso sangue guarda a chave para descobrir nossa herança mística. Confie! Dedicar seu valioso tempo para assistir a este vídeo não será em vão. Essas revelações revelarão verdades surpreendentes sobre sua identidade, origens e o propósito sagrado que cada um tem a cumprir nesta jornada. Portanto, assista até o final, pois é um sinal do universo destinado a você hoje. Tipo O. Os herdeiros de Atlântida. Indivíduos com o tipo sanguíneo. Os são os herdeiros das civilizações perdidas de Atlântida, Lemúria e do Antigo Egito. Ressoando com as energias sólidas da Terra, são vistos como guardiões místicos que carregam sussurros de eras passadas. Nascidos com uma intuição psíquica inata, os tipos o conseguem atravessar facilmente entre os reinos material e etéreo. Um sexto sentido para perigos iminentes e uma natureza empática, permitem que absorvam silenciosamente as emoções dos outros, o que pode fazê-los parecer distantes enquanto processam as correntes psicológicas ao seu redor. Para ativar suas habilidades espirituais, os tipos o são encorajados a fortalecer sua conexão com a natureza por meio de exercícios de aterramento, meditação e comunicação com animais. Envolvendo o terceiro olho com visualização e sonhos lúcidos, eles podem desbloquear insights místicos de linhagens antigas. Ao aprimorar seus dons inatos de profecia e magia, podem redescobrir as artes xamânicas perdidas de eras passadas. Silenciosamente dinâmicos, os tipos o têm uma resiliência silenciosa que enfrenta as tempestades da vida, enquanto se inspiram na sabedoria de além do físico. Seu caminho espiritual é o desenvolvimento da força interior por meio de desafios terrenos, e a redescoberta de sua herança psíquica, transmitida por videntes e oráculos antigos. Tipo A. Os comerciantes celestiais. Aqueles com o tipo sanguíneo, A são comerciantes celestiais, destinados a viajar entre os reinos terrestre e celestial. Acredita-se que descendam de tribos nórdicas antigas e tradições pagãs místicas. Carregam o legado do comércio cósmico em suas veias. Os tipos A. são analíticos e detalhistas, habilmente equipados para registrar suas viagens entre as estrelas e preservar a sabedoria ali reunida. Sua natureza metódica os torna habilidosos em mapear jornadas para constelações distantes usando previsões matemáticas do céu noturno. Para ativar seus dons espirituais, os tipos A. são chamados a embarcar em peregrinações literais e simbólicas a locais de maravilhas antigas. Meditar à luz da lua e passar tempo traçando os cosmos desperta suas habilidades intuitivas inatas. Deixar de lado rotinas rígidas permite que seu espírito aventureiro alça e voo. Criativos e curiosos, os tipos A prosperam ao explorar novas fronteiras cósmicas. Seu propósito de vida envolve a ponte entre a sabedoria terrestre e celestial, registrando conhecimentos místicos de cima e espalhando luz nas trevas da ignorância. Ao atravessar corajosamente territórios desconhecidos, cumprem seu destino como portadores celestiais da chama sagrada. Tipo B. Os místicos de Sirius. Indivíduos com tipo sanguíneo B são místicos conectados ao reino da estrela Sirius. Descritos como guardiões de segredos celestiais, disse que tem uma linhagem extraterrestre e sabedoria espiritual avançada. Ressoando em frequências intuitivas além do zumbido da vida ordinária, os tipos B muitas vezes se sentem como estranhos em nosso planeta. Uma sensação de não pertencimento pode fazê-los parecer distantes ou desconectados. No entanto, isso decorre de uma compreensão intrínseca de existir entre os mundos. Para ativar seus dons espirituais, os tipos B devem nutrir a fé em suas próprias excentricidades, fortalecendo seu canal psíquico para Sirius. Meditação, tempo gasto na natureza e qualquer atividade envolvendo água, os ajudam a alinhar-se com a sabedoria intergaláctica superior e sua verdadeira identidade cósmica. Sábios além de seus anos, os tipos B têm uma compreensão empática dos outros, apesar de muitas vezes se sentirem sozinhos. Seu caminho espiritual envolve compartilhar seu conhecimento de Sirius para elevar a humanidade. Ao abraçar suas origens de semente estelar, cumprem sua missão como emissários cósmicos de luz. Tipo AB, os alquimistas cósmicos. O tipo sanguíneo mais raro, os ABs, são descritos como almas cosmicamente incomuns que não se encaixam em rótulos terrestres. Vistos como alquimistas aqui para transmutar opostos, têm a capacidade de integrar dualidades em novas sínteses místicas. Os tipos AB não se identificam completamente com os reinos terrestres, sentindo que têm um pé em outras dimensões. Isso pode se manifestar como uma sensação de não pertencimento ou desapego de assuntos comuns. No entanto, isso decorre do canalizar de frequências além do plano físico. Para ativar seus dons espirituais, os ABs precisam aprender a acolher suas qualidades estranhas em vez de escondê-las para se encaixar. Meditação sobre a integração de polaridades os ajuda a aceitar tanto sua humanidade quanto divindade. Cura holística e artes místicas como a astrologia permitem que desbloqueiem seu poder como alquimistas cósmicos. Brilhantes e incomuns, os ABs têm um pé na Terra e outro nas estrelas. Ao abraçar seus seres inteiros, falhas e tudo mais, cumprem seu propósito de mesclar contradições aparentes, em uma harmonia iluminada. Seu caminho espiritual é a integração cósmica do sagrado e mundano. Sangue RH negativo Os semeadores estelares Indivíduos com tipos sanguíneos RH negativos sentem uma conexão estranha com o cosmos que não podem ignorar. Descritos como semeadores estelares, muitas vezes têm a sensação de não pertencer totalmente a este reino terreno. Os RH negativos tendem a ser não convencionais, sentindo-se atraídos pelo misterioso, oculto e extraterrestre. Sua curiosidade inata pelo desconhecido pode fazê-los parecer excêntricos ou antissociais quando seguem atividades esotéricas, em detrimento de passatempos comuns. No entanto, essas tendências refletem as origens cósmicas de suas almas. Para ativar seus dons espirituais, os RH negativos precisam corajosamente explorar as bordas da realidade. Meditação, sonhos lúcidos e comunhão com a natureza os ajudam a entrar em contato com a civilização interestelar que suas almas recordam. Ao mergulharem destemidamente no desconhecido, os RH negativos cumprem sua missão divina como emissários de avanço cósmico. Guias independentes na Terra, as almas RH negativas estão aqui para impulsionar a evolução espiritual da humanidade para novos horizontes. Seu caminho envolve abraçar sua diferença intrínseca e despertar as habilidades celestiais latentes em seu sangue. RH. Positivo. Os alquimistas dos anjos terrenos. Embora menos identificados misticamente do que seus colegas RA negativos, os indivíduos RH Plus têm dons espirituais maravilhosos ocultos em seu sangue. Como alquimistas dos anjos terrenos, carregam os segredos de transmutar a escuridão chumbo em luz dourada. Embora comuns, os RH Plus são catalisadores espirituais poderosos. Ao tirar proveito de diversas tradições místicas, eles sabem intuitivamente como elevar a humanidade por meio da sabedoria amorosa. Sua espiritualidade adota uma abordagem equilibrada, integrando mente, corpo e alma. Para ativar seus dons, as almas RH Plus contam com a intuição, encontrando magia e milagres cotidianos que outros ignoram. A meditação na natureza os ajuda a sentir a interconexão sagrada de todos os seres, liberando o que não mais serve ao seu propósito mais elevado. A bondade é seu superpoder. Firme e genuína, os trabalhadores da Luz R.A. Plus caminham humildemente no caminho do serviço, sabendo que pequenos atos de amor elevam o coletivo. Através da alquimia espiritual, dissipam sombras e renovam a fé de que a bondade reside na humanidade. Seguindo a sabedoria do coração, cumprem sua missão de transformar o mundo por meio da graça ordinária, tipos sanguíneos e alma gêmea cósmica. Além dos dons individuais, nossos tipos sanguíneos também revelam insights sobre encontrar nossas almas gêmeas cósmicas. Certas combinações de tipos sanguíneos têm um alinhamento que permite um reconhecimento de alma mais profundo. Quando tipos sanguíneos específicos se unem, emerge uma simbiose mística escrita nas estrelas. Parceiros com tipos sanguíneos complementares ou idênticos podem desbloquear um vínculo destinado que transcende o amor ordinário. Vamos explorar algumas conexões propostas de almas gêmeas cósmicas sugeridas pela compatibilidade de tipos sanguíneos. B plus AB. Os aventureiros pioneiros. Quando o tipo B e o AB se unem, sua sensação compartilhada de curiosidade cósmica prepara o palco para a aventura. Nenhum gosta de seguir as regras, tornando-os exploradores naturais de fronteiras espirituais. A ousadia do tipo B ajuda a ativar o desejo do AB de mergulhar mais fundo nos reinos místicos. E a intuição e excentricidade do AB inspiram o lado aventureiro do B. Juntos eles se deleitam em questionar o status quo e procurar novos horizontes. O B apaixonado se sente ancorado pelo sábio AB, enquanto o etéreo AB encontra uma âncora animada no dinâmico B. Eles compartilham uma conexão psíquica que transcende o lógico. Isso os torna colaboradores naturais em criatividade e inovação. Mantendo-se abertos às possibilidades ilimitadas da vida, B e AB nutrem o crescimento mútuo. Eles florescem quando têm a liberdade de descobrir novas dimensões juntos, atuando como catalisadores mútuos para dar o próximo salto cósmico. B plus O. Os buscadores místicos. Quando o explorador apaixonado tipo B se junta ao guardião terreno místico, tipo O, ocorre uma parceria não convencional que desafia expectativas. Juntos B e O se sentem capacitados para desafiar o status quo em prol de descobrir verdades esotéricas. A originalidade audaciosa do tipo B ajuda a ativar os talentos mágicos ocultos do O, enquanto a sabedoria profunda do O ajuda a ancorar as visões aventureiras do B na realidade. Nenhum está vinculado por tradições ou normas ultrapassadas. Essa resistência mútua à conformidade os beneficia, pois se ajudam mutuamente a desenvolver habilidades psíquicas inatas. Seguindo seus instintos não convencionais, facetas ocultas de si mesmos e do mundo se revelam. B e O compartilham um desagrado por artifícios superficiais e uma paixão por explorar autenticamente as profundezas da existência. Quando esses exploradores cósmicos se unem, cada um encontra uma alma rara que os entende e apoia. Juntos descobrem dimensões místicas da realidade intocadas por mentes menos ousadas. A plus AB, os tradutores divinos. Quando o tipo A e o tipo AB se unem, ocorre uma fusão de paixão cósmica e pragmatismo terreno. O conhecimento celestial detido pelo AB encontra fundamento na abordagem metódica do A, enquanto a mundanidade do A torna a misticidade do AB mais acessível. A intuição do AB, combinada com a lógica do A, resulta em uma poderosa mistura de intelecto e imaginação. O A traz ordem e estrutura para a criatividade fluida do AB, permitindo que visões inovadoras se manifestem. Enquanto isso, o AB desperta no A o desejo de transcender limites mentais e explorar águas desconhecidas. Nessa parceria, segredos além das estrelas encontram expressão em uma linguagem universal. O papel do AB como tradutor cósmico é amplificado pelas habilidades do A como escriba e cartógrafo. O que parece impossivelmente abstrato é detalhado em passos precisos que podem orientar outros. Juntos, A e AB cumprem o papel divino de ancorar a sabedoria celestial na vida terrena. Mesclando visão e praticidade, oferecem à humanidade as chaves para atravessar o cosmos enquanto caminham sobre solo firme. A plus O, os arquitetos sagrados. Existe uma sinergia inegável entre os dons analíticos do tipo A e os talentos intuitivos do tipo O. Juntos, são os arquitetos sagrados que constroem habilmente monumentos místicos entre os mundos. Enquanto o A fornece ordem estruturada, o O traz fluidez. O que o A constrói metodicamente, o O impregna com ressonância psíquica. A abordagem pragmática do A fundamenta os desenhos mágicos do O com experiência técnica. Ao mesmo tempo, o O lembra ao A para deixar espaço para o mistério e o assombro. Essa combinação poderosa resulta na construção de portais simbólicos para o divino, equilibrando arte e engenharia. Enquanto A fornece os projetos calculados, o infunde as construções com consagração mística. Juntos, A e U constroem pontes miraculosas entre a terra e o céu. Eles compreendem intuitivamente como construir recipientes onde a humanidade pode se conectar com a sabedoria dos antigos e a eternidade do cosmos. Colocando tijolo por tijolo, eles pavimentam o caminho que guia outros para a iluminação. B plus AB, os alquimistas divinos. Quando o tipo B e o tipo AB se unem, uma energia de criatividade sagrada é desencadeada. Misturando a originalidade dinâmica do B com a intuição do AB, resulta em uma alquimia visionária que transmuta a consciência para novas alturas. Juntos, B e AB se sentem capacitados para sair dos padrões e resistir à conformidade. Isso alimenta uma colaboração inovadora onde as forças individuais se harmonizam para dar à luz o aparentemente impossível. Desimpedidos por limites artificiais, eles exploram as fronteiras do potencial humano. A habilidade do AB de integrar opostos aparentes complementa perfeitamente o talento do B para unir perspectivas diversas. Em conjunto, eles reimaginam soluções frescas que transcendem o pensamento binário. Ao mesclar lógica do hemisfério esquerdo com criatividade do hemisfério direito, produzem sinergias místicas. Como alquimistas divinos, B e AB demonstram como combinar ingredientes ecléticos de maneiras novas, gera sabedoria que desafia paradigmas existentes. Sua união se torna um cadinho para dar à luz inovações sagradas que avançam a compreensão cósmica da humanidade. A plus AB. Os engenheiros místicos. Quando o analítico tipo A se une ao visionário cósmico tipo AB, ocorre uma sinergia incomum. Engenharia fundamentada, animada por criatividade mística, produz inovações que conectam matéria e espírito. O A prático ajuda a implementar as visões imaginativas do AB com experiência técnica e um olhar para os detalhes. E o AB místico expande a consciência do A, além do que é meramente lógico e quantificável, abrindo portais para o miraculoso. Juntos, demonstram como racionalidade e misticismo, ciência e espiritualidade, não apenas podem coexistir, mas também se alimentar mutuamente. Mesclando intuição com intenção, constroem recipientes para canalizar inspiração divina em forma terrena. O A fornece as bases estruturadas para os designs do AB, infundindo-os com substância e durabilidade. Enquanto isso, o AB insufla nas construções do A, significado mágico e transcendente, ultrapassando o mundano. O resultado é uma engenharia mística, arquitetura sagrada mapeada para as estrelas. Através dessa união poderosa, A e AB oferecem à humanidade ferramentas para elevar a vida terrena. Com força de vontade disciplinada direcionada para designs místicos, eles unem o possível e o miraculoso. O plus AB, os alquimistas psíquicos. Quando a terrenalidade mística do tipo O se une à intuição cósmica do tipo AB, ocorre uma fusão alquímica incomum. Juntos, formam um recipiente sagrado para canalizar energias psíquicas elusivas em transformação curadora. A sabedoria sensorial do O fornece uma base enquanto o AB se conecta a frequências intergalácticas e sabedoria espiritual avançada. E a habilidade do AB de integrar opostos aparentes ajuda o O a traduzir insights místicos em ação prática. Ao combinar a conexão de O a magia antiga da Terra com o canal do AB para o celestial, produzem um equilíbrio holístico entre forças visíveis e invisíveis. Sua sensibilidade psíquica compartilhada os torna curadores naturais e guias que transcendem a divisão corpomente. O e AB demonstram como polos opostos de matéria e espírito, terra e céu, não apenas podem coexistir, mas também produzir sinergias dinâmicas. Através de sua união sagrada, mistérios evasivos se tornam utilizáveis como combustível alquímico para a ascensão humana. O que parece impossível separadamente se torna notavelmente possível juntos. E chegamos ao fim, mas lembre-se que cada tipo sanguíneo carrega consigo uma história única e um caminho distinto para despertar e compreensão espiritual. Nossas jornadas individuais são capítulos essenciais nessa grandiosa narrativa cósmica, iluminando as infinitas possibilidades de nossos caminhos espirituais. Vamos viajar juntos, explorando os mistérios de nosso sangue e o vasto potencial de nossa evolução espiritual. Até amanhã.